Ah, pronto! Valeu, pai! Ué, Bingo! Você colocou a sua cama onde ficava a minha! É! Tá tudo bem? Claro, tudo bem! Eu fiz isso pra gente ver o Malcom! Ah, é? Boa ideia! O que ele tá fazendo? Nada demais! Vai lá, Malcom! Faça alguma coisa! Uh! Ele ouviu! Beleza! Todas essas pelúcias são minhas! E todas essas são minhas! Isso! E agora? O que nós faremos com a Glória? É! O que faremos com a Glória? Foi um presente que o vovô deu pra mim em um dos natais! Mas você não ganhou nenhum presente de Natal do vovô! Porque ele esqueceu que eu tinha nascido! É! Ele esqueceu que você tinha nascido! Então você falou! Tá tudo bem, Bingo! Ela pode ser de nós duas! É! É verdade! Então... Em que quarto ela vai ficar? Hum... Pode ficar no seu! Valeu, Bluey! Mas o que você acha de ela dormir no seu quarto hoje? Ah! Tudo bem! Obrigada por avisar! E bancos não podem falar! Crianças, o que vocês fizeram com seu pai? É que ele nasceu ontem! Ele não sabe de nada! Você tem vida? Uhul! Oi! Eu sou a sua esposa! Minha esposa! Isso! E pra eu continuar sendo sua esposa, você tem que aprender sobre lava-louças! Lava-louças? Esposa, esposa! Uau! Tem tanta coisa pra aprender! Uau! Esse é o lado de fora! Aqui tem a grama! E... Tem madeira! Uma cerca! Ah! Cuidado! O que foi? Tem uma bola de fogo gigante no negócio azul enorme! Aquele é o sol! Ele tem que estar lá! E o negócio azul enorme é o céu! Ah! Uhul! Isso é um balanço! Me empurra! Balanço! Do outro lado! Ah, tá bom! Balanço! Não! Empurra daqui! Pai, é verdade que você vai voar de avião amanhã? Oh... É... Eu vou! Quanto tempo vai ficar longe? Só seis semanas! Quanto tempo há seis semanas? São seis finais de semana! Ai, só um tempão! É nesse momento que o verdadeiro desafio da missão é revelado! Temos que voltar agora, Bingo! Não podemos! Eu não quero passar pelo passarinho! E não quero que você vá embora! Desculpa, filha! Eu não quero viajar, mas eu preciso! Mas quando as coisas chegam no ponto mais triste... Bingo! Eu tenho a tinta perfeita pra você! Quer saber um segredo, Bingo? Quero! Tô pensando em não ficar na barraca de pintura de rosto esse fim de semana! Por quê? Porque eu não sou muito boa nisso, né? O Mackenzie devia ser um guepardo! Jura? Mas aí ninguém vai conseguir pintar o rosto na feira! Não, acho que não! Bom, acho que você tem que ir! Mesmo se eu não quiser? Sim, mesmo se você não quiser! Chegou a hora de passar o pacote! Oba! Muito bem, crianças e pais! O João pediu pra gente brincar de passar o pacote com as regras do pai do Lucky! Essas regras não são minhas! Ah, sério? Então não fiquem chateados, tá bom? Tá bom! Vamos lá! Uh, é minha vez! Oh, sinto muito, Bingo! Vai, passa logo! Ah, minha vez! Oh, que pena, Lila! Oh! É um helicóptero voador! Uau! Gente, quase caiu em mim! Pai! Calma, Bingo! Talvez na próxima! Prontos pra passar o pacote? Sim! Vamos jogar com a regra do pai do Lucky! Oba! É o papai! Beleza! Escutem aqui! Sempre que eu entrar no lugar, vocês têm que bater palmas e falar uhul! É! É o papai! É isso aí! Esse cara é o melhor! Entendido? Entendido! Então tá! Vamos tentar de novo! É o papai! Que leve assério! Ficou incrível, Bluey! O desenho da cosquinha não ficou perfeito! É, parece mais que ele tá te jogando pra cima! Uh! Sei desenhar ele me jogando! Oh! Igual brincade sem passagem! E ele construiu a casa usando palha! Hum! Péssima ideia, porquinho! Passagem! Oh! Sim! Aqui está! Conferido! Passagem! Oh! Sim! É claro! Onde foi que eu coloquei? Tá aqui! Em algum lugar! Passagem! Oh! Aqui está! Conferido! Mais rápido na próxima! Passagem! Eu não tenho uma! Eu não tenho uma! Eu não tenho uma! E isso é pasta de dente. É pra comer? Não, ela deixa seus dentes limpos. Esse botão faz o quê? Ah, tá com o que? Ah, já chega. Eu vou usar meu chefe. Talvez o autocrescimento não seja pra você. Escuta, Nicórcio, ninguém no mundo gosta de comer brócolis. Eu gosto. Mas precisa comer. Mas por que eu preciso comer? Porque você quer casar com a mamãe. E a mamãe ama quem come brócolis. Tá bom. Então vamos nessa. Beleza, prontinho. Vai falar com a mamãe. Beleza. Antes um carrapato. Uou, uou, uou. Não pode comer carrapato na frente da mamãe. Entendeu? Isso é verdade, cientista-chefe? É. Eu quero fingir que vocês me abandonam. E que eu fico sozinho. Por quê? Eu não sei. Bom, eu não sei se a gente pode fingir isso. Pra chegar em Marte, precisamos de um cientista-chefe pra colocar a gente em hipersono. Ah, tá bom. Não podemos mesmo ir pro Buraco Negro? Não, porque lá não tem aliens. Em Marte também não. Dudatron, preparar tripulação pro hipersono. Sim, cientista-chefe. Dudatron, eu quero mudar o trajeto. Diga qual é o novo destino. O Buraco Negro. Bip, bip, bip. Hipersono interrompido. Ué, estamos em Marte? Mas o que a gente não sabia era que o Rusty amava críquete. Ele jogava o dia todo com o irmão e a irmã. Pode jogar uma bola pra mim? Ainda não, Dusty. Tô quase em cinquenta. Tá bom. E quando eles não estavam, ele jogava sozinho. Dá uma jogada. Será possível? É isso aí, salsicha. Cara, esse garoto é bom. Ele gosta de rebatidas laterais. Stripe, eu e você vamos pra lateral do campo. Bandit, você joga a bola mais pro canto pra gente conseguir pegar. Era um bom plano. Mas a gente não sabia da cozinha do Rusty. Corre! Voltem aqui! Era uma boa motivação pra melhorar as rebatidas laterais. Hi! Se quiser, eu te ensino um truque que a minha amiga Mia me ensinou. Pra quando você tá chateada e irritada. Beleza. Olha, você tem que pegar toda a chateação e toda a irritação. Como eu vou pegar a chateação e a irritação? É só você sentir onde elas estão e ir buscar. Hum. Geralmente tem um pouco na barriga. Ou no pescoço. E nunca esquece de procurar nos ouvidos. Tá bom. Agora toda essa chateação e irritação estão nas suas mãos. O que eu faço com elas? Você quer ficar com elas? Não, eu não quero. Então? O que você faz com uma coisa que você não quer mais? Hum, dou pra você? Oh, eu não quero. Ah, eu também não. Então o que eu faço com isso? Você joga a coisa fora. Ah, como a mamãe falou. Tem que jogar essas coisas bem longe. Oh, Lili! Ah não, ela tá seguindo a gente. Se escondam. Cadê aqueles danados? Ninguém conhece esse lugar melhor do que eu. Ah, isso é verdade. Ela cresceu por aqui. Eu vou achar vocês. Vovô, eu tenho um plano. Eu não escutei nada. Oh, eles estão ali. Ela foi embora. Bom trabalho, Brin. Pra onde nós vamos? Pras canoas. Boa ideia, Bingo. Venham, vamos seguir pelo riacho. Anda logo, vovô. Só estou protegendo nossa retaguarda de um ataque surpresa. Vou mostrar um truque que aprendi na selva. Não dá pra achar o que não dá pra ver. Oh, boa ideia, vovô. Tem certeza que está bem, vovô? Sim, sim, tudo bem. Ainda tá muito longe das canoas. Eu tô com fome. É, também tô. Trouxe comida, vovô? Se eu trouxe comida, sigam-me. Ah, não tem nenhuma, Casey. Quer brincar de novo? Não quero. Querem que eu faça a contagem pra vocês? Obrigada, vovó. Um, dois, e vai. Ah, tá bom. Ei, Trouxe, deixa eu te ajudar. Ah, não seja boba, Cris. Senta ali e relaxa. Ah, não sei se a vovó sabe como é sentar e relaxar. Talvez alguém precise de mim lá dentro. Chloe, você pode me ver de cabeça pra baixo? É lógico, Bingo. Vem até o final, por favor, tá? Tá legal. Beleza, terminei. Lá vou eu. É! Lá vou eu. É! Vamos de novo. E aí, você me viu? Ah, não, desculpa, Bingo. Tava brincando de dominó. Tá tudo bem. Eu te vi, Bingo. Você me viu de cabeça pra baixo? De verdade? E sim, foi incrível. Que menina mais esperta. Pode ver de novo? Ah, toda certeza. Obrigada, vovó. Nada disso deu certo. A Tio ganhou a competição de bebês. Ah, meleca. Você ficou chateada comigo porque eu perdi a competição? Não, amorzinho. Todo mundo tava aprendendo a fazer as coisas pela primeira vez. Só que eu sentia que tava fazendo tudo errado. Você não vai no grupo de mães? É um bonezinho fofo. Parece que nasceu com ele. Mas daí, um dia, a mãe da Cacau veio me ver. Oi, Tilly. Bela! Ah, olá! Ai, desculpa, a casa tá uma bagunça. A gente conversou um pouco e ela me mostrou uma foto. Essas crianças são todas suas? São. Eu pensei que a Cacau fosse a primeira. Não, eu tenho oito filhos. Não, espera. Nove. Eu não fazia ideia. Uau! Você deve ter aprendido bastante coisa. Eu aprendi. E você precisa aprender uma só. O quê? Você tá indo muito bem. E como é o nome desse planeta? Mergulho. Bom. E essa estrela grande, bem no meio? É o Sol! Muito bem! Garota esperta, agora, hora de dormir. Cadê a Flop? Ela tá aqui. Flop! Quase esqueci a Flop. Mãe, quero dormir igual menina grande. E acordar aqui na minha cama. Faça o melhor, meu amor. Mas não se esqueça, eu sempre estarei aqui se precisar. Tá bom. Bons sonhos. Ah, Bluey, Mackenzie, cadê seus amigos? Eles fugiram da gente. Ah, poxa vida. Eles não gostam da gente? É claro que gostam. É que, às vezes, pode ser difícil ter 12 anos. O que você quer dizer? Pegue esses barquinhos de madeira. Vou mostrar uma coisa. Continuem segurando a água. Era uma vez, dois amigos de 6 anos que estavam brincando de barquinho, alegres e felizes, sem se preocuparem com o mundo. Eles completaram 7 anos, e depois 8, e depois 9, depois 10, depois 11, e depois... Eu não consigo segurar mais! Cuidado! E depois eles saíram em uma grande aventura. Cuidado, amigos! É, cuidado, amigos! Eles foram para um lado e depois para o outro. Ah, eles vão conseguir! Eu não sei! É, conseguiu! Viva! E viveram felizes para sempre. Tenham paciência, crianças. Eles não esqueceram, não. Ah, Rochilda, minha querida, você é muito suave. É uma pedra de estimação. O quê? Ele pegou essa pedra dali do chão. Não se preocupem. O salsicha é mais pesado que uma pedra. Não é? Acho que sim. Vem, salsicha. Tá bom. A gente vai conseguir! Ah, veja, Rochilda, pode ter a sua filhinha. O quê? Aquela pedra tem outra pedra? Isso é um absurdo! Saia da gangorra agora mesmo! É! Porque eu sairia da minha gangorra. E agora? O que faremos? Não tem mais crianças. Ah, não! Tem sim! E como está o seu pai? Pompom! Hoje que estivemos com ele, cada um de mais bonita. Vem cá! Vamos ver ele de novo semana que vem. Tá bom, estou indo. Vem aqui, Pompom! Estou aqui. Pompom, sobe aqui, rápido! Tá bom. Sentiram saudade? Ah! Consegui! É! O reiacho é muito bonito. Tem uma parte mais legal ali em cima. Eu brincava lá antigamente. Vamos pulando as pedras. Ah! Algumas pedras são pontudas. É só você ir devagar e prestar atenção nas que estão soltas. Ah! Essa daqui tá solta! É, essa daí tá solta sim. Ah! Ah! E as verdes escorregam mais ainda. Eu engolhi lama! E agora? Ah, vai te fazer bem. Uh! O reiacho é bonito. Ah! É adorável. E eu não tenho medo disso. Uh! Ha! Uh! Eu acho que tô gostando de ficar no reiacho. Que bom! Foi um ótimo solto, Mackenzie! Tá pronta, Bingo! Tô! Uau! Sua vez, Bluey! Mas é muito longe! Quê? Escondiu o som? Não consigo entender o que tá falando. Oh, obrigada! Isso é pra minha casa. Meu mordomo me expulsou. Ai, mais isso, cê super! On peut prendre les plantes pour faire le mieux. É, pode ser as paredes. Oh, cê très beau! Agora precisamos de comida. On pourrait planter ces graines pour faire plus de frit. É, a gente podia plantar essa semente. Como produtores! Ela vai crescer e ter muita fruta. Ça va prendre beaucoup de temps pour grandir. Pronto. Hum, vai demorar um pouquinho. Temos que comer alguma coisa agora. Uh! Ah! Se esconde! Uh! Ah! É um porco selvagem! Sanglier! Vou com saudade da mamãe. Acho que falta uma brincadeira que balance a gente. Já sei! Que tal brincar de balanço? É! Uh! Beleza, crianças, venham aqui. O negócio é o seguinte. O quê? Venham aqui! Certo. Como eu estava dizendo... O quê? Eu disse venham aqui! Certo. Então... Ah! Agora brinca de tchauzinho. Tá bom. Tchauzinho. Oi. O quê? Eu disse tchauzinho? Voltamos. Ah! Tchauzinho! Tchauzinho! Ainda tá com saudade? Tô. A brincadeira me distrai um pouquinho, mas depois eu lembro. Você pode pedir pra ela voltar? Tá bom. Obrigada, pai. Eu tô um pouco preocupada. Vai ficar tudo bem, Indy. Tem um paninho molhado. Já tá vindo! Viva! É um menino! É uma menina. Quer dizer, é uma menina! Olá. O nome dela vai ser... Polly. Legal. Qual é a próxima? Não, Bluey. A Polly é uma bebê prematura. Ela vai precisar ficar aqui no hospital por muito mais tempo. Porque ela ainda é muito pequena. Oh! Tudo bem. A gente pode cuidar dela. Eu posso usar meu paninho molhado. Obrigada. Mas antes de tocar nela, você tem que lavar as mãos com sabão. Entendi. Vocês podem lavar a mão aqui, pessoal. Tá. Mas precisa colocar ela no... É tipo um aquário com buraquinhos. Ahá! Pode ser isso? Isso! Vou colocar a Polly aqui. Ah, ah, ah. Precisa lavar as mãos. Ah, é? Esqueci. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, poderia me dar licença? Eu queria mostrar essa concha pra minha mãe. Ah, ah, ah. Ah! Eu acho que eu vou voltar. Eu já andei um longo caminho sozinha. Ah, ah, o papai é só um pontinho azul. Agora eu não consigo voltar. Mas também não consigo ir. E agora o que eu faço? Pegadas da mamãe! A pequena sereia tem que ser corajosa. Eu sou a pequena sereia que tem pernas. Mas apenas por um dia. Flap. Despistamos ela. Ah, eu gostaria de saber se a Bingo tá bem. Ela vai ficar bem. Vamos brincar de telefone. Telefone? Trim, trim. Trim, trim. Eu só tô falando que a Bingo ia gostar. Ei, trim. Alô? Oi, sou eu, ajudo. Tive um ótimo dia. Vou te contar tudinho como foi. Tá legal. Primeiro, comprei umas plantas novas lindas. Ah, então é isso. Mas daí eu tive que passar no shopping. A joaninha subiu, pim, pim. Não tem ninguém pra amar, pim, pim. Daí, fui na padaria comprar um pão doce pra Clara, mas eles não tinham pão doce. Acredita nisso? Judo, eu acho que eu preciso achar a Bingo. Aí, eu pedi uma bomba de chocolate. Judo! Mas também não tinham. Aí eu falei, como assim? Ah, sinceramente, não sei onde esse mundo vai parar. Tchau. 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 Tchau.